Olha o pluviômetro aí, galera, para quem ainda não conhece. O pluviômetro é um instrumento para medir a quantidade de água que chove em uma determinada região, em uma determinada época. É esse recipiente com marcações semelhantes à marcação de uma régua, que mostra a quantidade de água que entrou aqui dentro. Por exemplo, aqui, está marcando 10, quer dizer que choveu 10 milímetros. O que representa 10 milímetros em quantidade de água? 10 milímetros quer dizer que choveu 10 litros de água em um metro quadrado de terra. Também dá para você tentar montar um em casa com uma régua e um recipiente. Depois eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, olha lá, se você quiser fazer um pluviômetro em casa, você pega um recipiente qualquer. Aqui eu peguei um copo de acrílico, mas pode ser uma bacia ou outro recipiente. Deixa ele em um lugar aberto, onde vai chover. Coloca uma régua dentro dele, pode deixá-la presa ou colocar depois. E a quantidade de milímetros de água que tiver aqui dentro é equivalente à quantidade de milímetros de água que choveu naquele determinado local ou naquele período. Então, olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.